O Ministério Público submeteu na caso Raikila Tiaúma no caso Droga para o Tribunal. Procurador Geral da República Alfonso Lopes Atete, caso Conaba atual Diretor Serviço Nacional de Inteligência Longuinos Monteiro, deve alegadamente Raikila Tiaúma na residência, não é caso de droga submetido ao Tribunal ou ao julgamento. Se parte a mim quando rematou o Ministério de Investigação, daí a mim parou. A droga também estava o servo submetido ao caso da Rematona e agora é o Tribunal. E a segunda, Laurence Anuloresineu, Fulanzaneiro, Tinanei, Mais ou Menos, Tuku Idadeir, Equipa Conjunta, Composto Rusi, Polícia Científico e Investigação Criminal no Serviço Nacional de Inteligência, Serviço Informação Valentim, Ralo Busca Domiciliaria para a Residência Longuinos Monteiro Nen e a Área Lois, no Asegura Sassan, Hanes Anquilat Botolo, Pistola IDA, Rama Automática no Munição Baquilat GM Sanul Resinen, no Pistola Glock Sanul Resencia. Celina Lopes Agustinho da Costa, GMN.